Fala pessoal, bom dia, hoje 7 de novembro, a gente está se preparando aqui para sair para Martins, no Rio Grande do Norte, são 220 quilômetros até lá, e vamos fazer mais vídeos da viagem, para vocês verem. Diferente, logo aqui à esquerda é o Coliseu, acho que nunca vão terminar essa aula, faz muito tempo que eu andei aqui e esse Coliseu ainda estava para pintar, que no caso é o estádio municipal, essa arquitetura, imitando um pouco o modelo do Coliseu, do Coliseu Romano. Aqui é a plaza principal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é um distrito de Iracema. chamado Ema. Ainda vou vir aqui, mais calmo, até a Serra dos Bastinhões. Inclusive esse caminho aqui direto vai dar lá. E aqui à esquerda, para onde eu entrei, vai dar em Iracema. Lá em cima da Serra, não lembro quantos metros de altitude tem, não sei se é 600. E aí, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Bom, agora saber onde é a saída para Paulo Sérgio. Falei, divisa, Ceará, Rio Grande do Norte, à esquerda. Aqui é a prefeitura da cidade. Falei, divisa, acho que ainda nada. Foi bonita aquela saída. Falei, divisa, Rio Grande do Norte, à esquerda. Falei, divisa, Rio Grande do Norte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.